Tamo aqui na atividade Sempre no rolezinho, muito calmo, muito tranquilo É foda né cara, cheguei em casa cinco e meia, cheia de dor de cabeça Aí tomei dois remédios, falei pô Acabei indo descansar, acordei dez horas Renovado Aí fui Fui pro computador Olhei ali uns comentários E visualizações e tal Depois saí pra dar uma respirada E aqui to eu né Duas horas da manhã, saindo de Vazia Grande Vamos com Deus, na tranquilidade né E é isso de boa Vamos nós E vocês vem comigo Vamos junto pessoal Vou dar uma adiantada no vídeo né Só pra não ficar essa lenga lenga aqui Porque ninguém é obrigado né brother Ficar andando a 60 km por hora na madrugada né Música 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 Valeu, meu Deus Incrível, né? É isso aí Depois não sabem porque que acontece o acidente, né? Vão que vão! Vão que vão! Bom, é isso aí, galera 12h20 Vamos a caminho de casa agora Avenida Getúlio Vargas Chegando aqui no Shopon Então, pra vocês que estiveram comigo até agora Muito obrigado Valeu pela companhia E é isso aí Amanhã a gente volta fazendo mais vídeos Um abraço Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau